Olá bom galera acabou de chegar aqui hoje em casa uns mimosinho para aqui para máquina né PC chegou a fita de LED eu comprei duas né duas fita de LED de meio 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 metro centímetro né meio centímetro e comprei aqui também essa centralzinha aqui de RGB né que ela vai controlar os fãs que tá ainda tá para chegar ela tem entrar aqui para oito fãs né quatro do lado quadro do outro controla toda velocidade quanto a iluminação RGB aqui tá a fiação aqui aqui tá o controle remoto dela e aqui tá a forma de instalação dela né como vocês podem ver aqui ela controla oito fãs né quatro do lado e quatro do outro é ligado aqui na sistema SATA a fonte é ligado aqui também não no controlador da placa placa-mãe né que na minha casa não tem isso aqui mas eu tenho outra peça aqui que eu vou instalar tá até aqui chegou anteriormente essa outra peça aqui e ela vai trabalhar em conjunto com a central aqui a coisa sempre com esse módulo né com essa central RGB vai trabalhar em conjunto para ligar essa entrada aqui RGB para que a placa-mãe também seja controlada também os fãs aqui vai ligar duas fitas de LED também nela e que tá aqui e essa outra aqui que essa outra da do chicote elétrico vai ligar aqui na na saída assim aqui é do na entrada do fã da velocidade do fã e vai controlar a velocidade dos fã eu vou começar aqui a ver a a disposição do da fita de LED eu tô fazendo colocar essa fita de LED aqui nessa região aqui ó e ela passa por aqui que ela vai ficar aqui embaixo nessa região aqui não quer ficar o vidro ela vai ficar aqui por dentro e vai subir aqui assim ó vai subir aqui assim até esse espaço aqui ó não tá meu dedo porque aqui vai ficar um fã RGB também então vai ficar daqui vai circular aqui por aqui circular por aqui vai passar por aqui por cima coladinha aqui ó essa superfície e vai terminar aqui ó como tá meu dedo aqui entendeu vou colar essa aqui e a outra eu tô com vontade de colocar ela aqui ó nessa interna aqui que ela vem até aqui aqui mais ou menos entendeu para se encontrar com essa e vem pra cá assim ou ficar nessa nessa vertical aqui assim ó nessa lapela Zinho aqui tá vendo e fica aqui ela subir aqui mais ou menos aqui e terminar aqui mas como aqui vai ter dois RGB acho que eu vou colocar ela aqui nesse lado de cá e para iluminar essa parte de dentro e depois caso foi eu compro mais outra eu vou começar aqui as instalações começar a abrir esse aqui ó esse módulozinho aqui ó que é um módulozinho novo que chegou também e ele vai trabalhar em conjunto com RGB é um módulozinho pequeno e ele também tem imã tanto esse tem imã quanto esse aqui também tem imã ó e segura em qualquer superfície entendeu então aqui vai ficar pela parte de trás isso aqui vai ficar aqui na frente vou colocar esse aqui aqui ó que ele tem imã né ele também acende RGB aqui então ele vai ser colocado aqui direitinho e vai ser instalado e talvez essa aqui fica aqui também se não me engano para dar mais um destaque né que ele tem um visual muito bonito pode ser que ele fique um aqui assim e outro aqui nós vamos instalar para ver aqui tá os conectores dos fãs que eu também comprei que é para controlar esses três fãs aqui ó aqui tem três fãs RGB que tá fixado na própria no próprio a própria fonte então eu vou botar aquele que acaba ali para poder instalar esses fãs também nessa nessa central aqui para ver se elas elas todas todas elas controlam em um sincronismo só vamos começar aqui o trabalho de colagem que eu não vou conseguir mostrar a vocês agora eu vou colar primeiro para depois eu mostrar a vocês como ficou colado é bom senhores o leds instalados aqui no micro funcionando ele tem com a centralzinha lá funcionando tá vendo aqui ó que ela tá muda de cor conforme o leds muda de cor ela muda de cor só que o sincronismo do fã e com relação aos leds ainda não tá perfeito nem esse cronismo aqui da frente também ó e você vê aí que nada tá sincronizado entendeu esse aqui tá no tá no sincronismo aquele fã tá em outro e os leds estão em outro então o que que vai acontecer instalei os módulos instalei esse módulozinho aqui ó cadeira aqui ó tá vendo ele aqui funcionando instalado e instalei a centralzinha lá que essa aqui ó tá vendo aqui central aqui foi instalada agora ela não tá entrando em sincronismo junto com o programa aqui que eu tenho aqui no computador aqui ó ó e aqui você abre aqui o programa ó e ela teria que fazer o sincronismo igual do fã com o restante dos leds tem esse programa e tenho esse outro programa aqui ó ó o que é o que faz a aqui ó ó e você coisa da placa-mãe também tanto da placa-mãe o quanto do leve do fã e aqui dos outros componentes que possam a vim estar lá no no micro né futuramente bom então seria uma forma de sincronizar então o que que eu vou fazer quando chegar os outros fãs que vai chegar um fã para aqui e dois fãs aqui em cima aqui em cima eu vou colocar dois fãs tá vendo nesse alojamento aqui vai ser um aqui outro aqui e mais um fã aqui em traseiro então vai ser três fãs um kit com três fãs vai chegar aí eu vou estar lá tudo nessa centralzinha aqui e vou tentar sincronizar o conjunto de fãs junto com a central mais mais fita de LED né para ver se os mesmos rodam em conjunto e vou instalar novamente a fiação que veio para poder instalar esses fãs aqui na na própria central fazer alguns testes para ver então por enquanto ele vai ficar nessa perspectiva aqui veio o controlezinho e você pode mudar de cor você pode deixar a única aqui ó fica cor únicas ó e você pode também fazer a coleção de cores também ó ó e aqui trocar também de módulos ó e uma casa se apertar aqui ele vai trocando de módulos ali ó ó vai dando alteração de troca de módulos e vai ficando e aí ó ó e a cada um clique aqui ele tem uma uma pré-definição aqui você também tá aumentando a necessidade do LED aqui também ó o LED fica mais claro ó ou fica menos claro vai ficar mais e conforme foi a intensidade do LED entendeu aqui vem intensidade aqui ver os modos e aqui também a velocidade e você quer que eles façam a a mudança né ela tem vários princípio aqui e aqui você quiser deixar na placa fica tudo aqui ó desliga ou ela fica funcionando na placa ali da bom sistema aqui porém quando você bota no sistema aqui ele fica só numa cor só na cor única ele não tá mudando de cor fica só vermelho tá vendo é por isso que eu tenho que dar uma analisada para ver o que é que tá acontecendo e nós nos próximos nos próximos capítulos na próxima saga do PC game um novo PC game a gente vai fazer a nova configuração aqui junto com os fãs quando chegar ok pessoal mas por enquanto está instaladas as faixas de LED e o cooler tá lá ele girando funcionando direitinho e a gente vai fazer a centralzinha aqui ó a centralzinha aqui tá funcionando e ainda falta posicionar a fiação todinha a fiação tá toda exposta porque tem que fazer todo uma instalação e uns testes para ver né mas por enquanto já estamos aqui apresentando mais coisas no micro aqui ó ok eu espero que todos vocês analisem curtam dê aquele joinha e se inscreva no canal para mais conteúdos ok estamos junto aí e quando chegar aos próximos equipamentos aí vamos instalar o cooler que é esse aqui prazer vai vir aqui nessa região aqui e vai vir dois aqui para cima vai ficar um aqui e outro ali em cima e aqui já tem três né a ventilação que já tá bem positiva então esse aqui vai instalar com a ventilação puxando para fora isso aqui tá empurrando para dentro e esse de cima aqui eu vou analisar se eu consigo se eu boto um um empurrando e outro puxando os dois empurrando para dentro só aquilo ali puxando para fora todo o ar quente o que até porque tem que refrigerar também aqui todo o conjunto aqui embaixo né e aqui também os HD estão aqui embaixo e aqui tem dois HDs em cima e embaixo estão trabalhando frio é muito frio é uma ventilação tá sendo bem positiva aqui embaixo ok galera então conto com todos vocês aí para mais conteúdos e mostrar vocês passo a passo e como tá ficando o PC game